Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia e hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que veio do Antônio. Antônio deixou sua pergunta no Instagram, o Antônio disse o seguinte Oi, acabei de conhecer seu material enquanto busco informações para lidar com o problema que estou tendo com um dos meus cães. Vou aproveitar para deixar uma pergunta, desculpa pelo textão. Tenho dois cães, um deles é uma pitbull de um ano e meio que fica muito agitada quando estamos passeando e encontramos outros cães. Desde filhote ela passeia diariamente e às vezes também vamos em parques caninos onde ela brinca solta sob supervisão com outros cães. Ela sempre apresentou um comportamento muito sociável e nenhum sinal de agressividade. Porém, quando ela está na guia, ela puxa bastante para se aproximar de um cão que esteja passando. Tirando o cachorro do cenário, ela se comporta muito bem nos passeios. Além disso, ela tem um comportamento que eu acho bem curioso numa certa região do bairro onde existem muitos cães latindo dentro dos portões das casas, por onde a gente passa. Nessa rua em particular, a respiração dela muda completamente antes dela ver qualquer cão. E ela fica com os pelos das costas bem arrepiados, late e inclusive começa a puxar desesperadamente na direção do portão. Queria alguma dica de que tipo de treinamento eu posso fazer para melhorar isso. Muito obrigada, estou gostando muito do conteúdo, irei maratonar tudo. Antônio, querido, muito obrigada pela sua pergunta, tá? E se você perceber pelas características que você mesmo descreveu da sua cachorra, você vai entender o que está acontecendo aí, tá? Você falou que ela sempre teve um comportamento bacana desde jovem, que você sempre levou ela em parques para cachorro, sob supervisão, tarará. Tá aí talvez um grande exemplo do porquê eu não aconselho as pessoas a fazer esse tipo de programação e porquê que é tão importante a gente saber diferenciar um momento de interação com um momento de atividade entre você e o cachorro. Então a gente vai entrar em duas questões importantes aí, que é a questão da socialização e interação e a questão da relação que o cachorro tem de relevância com você na questão da condução da guia, tá? O que é que você falou? O hábito, vamos começar por essa questão do hábito que você tem, tá? E eu vou te explicar por que eu vou começar por aí. Quando a gente começa a levar o cachorro para parque, praça e soltar o cachorro para interagir com outros cães, você cria uma programação que envolve uma série de riscos. Um deles é, você está levando sua cachorra para socializar com cães estranhos que você não conhece. Sim, tem muita gente que vai me dizer, ah Raquel, eu levo numa praça, são sempre os mesmos cachorros, mas a maioria das vezes sempre existe o risco de aparecer um cachorro que você não conhece, uma situação nova e mesmo você estando presente, você pode às vezes estar tarde demais numa situação para intervir, tá? O outro lado dessa moeda é, você que você falou que o seu cachorro não mostra nenhum tipo de agressividade, mas o problema não é necessariamente ela mostrar agressividade, é o outro cachorro mostrar de acordo com a interação, com o tipo de interação que ela quer construir. Por que eu estou falando isso? Porque o outro lado dessa moeda é, você tem uma cachorra que criou um hábito de interagir com outros cães, com cães estranhos com frequência. Então o que é que acontece com ela? Quando você passeia na rua com ela e ela vê outro cachorro, o que é que ela, aonde que a sua visão remete ela? É um outro cachorro e eu quero lá interagir. Logo você perde o controle, logo você perde a relevância, tá? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas que é tão importante a gente estabelecer essa relação de relevância com o cachorro e limitar muito essa questão da interação do nosso cachorro com outros cães, principalmente na rua. E a questão dos parques e praças, quem me conhece e me acompanha há bastante tempo sabe que eu sou super contra, porque eu acho que tem muito mais risco do que benefício. E mesmo quando você tem um cachorro super bacana, o que muitas vezes você cria é um cachorro invasivo e quer interagir de qualquer jeito com outros cachorros e eventualmente o seu cachorro, num comportamento invasivo desse, pode gerar uma irritação num cachorro estranho que pode ir para cima dele e assim vai, tá? Tenha em mente que em parques e praças para cachorro, você sempre vai partir do princípio que todos os cachorros que estão ali são bonzinhos e isso não é verdade, tá? Eu poderia listar milhares de casos de pessoas que eu já atendi que não conseguem caminhar com seus cachorros e por não conseguir caminhar, levam os cachorros para esses lugares. Isso é super perigoso, porque se você não tem o controle sobre o seu cachorro na guia, como que você vai ter o controle sobre o seu cachorro quando ele está solto? É literalmente jogar o dado e esperar pelo melhor, tá? Então, eu acho que sem querer você criou uma cachorra muito agitada, como você falou, na presença de outros cães, ou seja, ela pode ser uma cachorra que gosta muito de interagir com outros cachorros e ela não sabe se controlar, ou seja, ela não sabe a diferença de quando ela pode e não pode fazer isso, tá? Então, você tem mais ou menos uma reação similar quando você está caminhando com ela lá ver outro cachorro, ela quer ir direto em cima do outro cachorro e quando você passa numa rua específica do seu bairro, onde tem cães atrás do portão que estão latindo, ela quer ir na direção do portão. Então, o que ela quer? Ela quer ir na direção do outro cachorro. O que a sua cachorra está te mostrando? Os outros cachorros são mais interessantes do que você. É mais importante para ela ir lá ver o que está acontecendo com os outros cachorros do que prestar atenção em você. E muito dessa falha na construção de relevância tem a ver com o tipo de equipamento que você usa. Eu adoraria que fosse mais simples, que vocês pudessem fazer tudo com qualquer guia, mas pouca gente tem essa habilidade e é muito mais difícil você controlar o seu cachorro com a colura lisa, com o peitoral, ou até mesmo com a guia unificada. Por isso que eu gosto tanto da Prancolor, eu acho que é uma ferramenta sensacional. E eu gosto da E-Color também. Então, são dois equipamentos fenomenais que vão te ajudar a construir essa relevância com o seu cachorro durante a caminhada. Mas antes disso, o mais importante para você ter em mente é você ter que mudar a forma como você vê esse tipo de atividade com o seu cachorro, tá? Eu deixo isso muito claro para todas as pessoas que eu atendo que a caminhada é entre você e o seu cachorro. Nada durante a caminhada pode ser mais importante do que você. Por isso que a gente estabelece com tanta clareza a posição que o cachorro tem que estar quando ele vai parar para fazer xícocô, quando ele vai parar para cheirar alguma coisa. Todas as indicações e as referências têm que vir de você, senão você se torna cada vez menos relevante. Principalmente quando você tem um cachorro grande, mais pesado, mais forte, que é o seu caso. Você vai ficar com muita dificuldade de controlar essa cachorra numa situação onde exista mais movimento. E assim, beleza, ela anda bem com você quando não tem ninguém na rua. Mas isso não é real, entendeu? Sempre vai ter alguém na rua, sempre vai passar algum cachorro e ela precisa aprender a se controlar. Eu, Raquel, se estivesse no seu lugar, duas coisas super valiosas para você investir. A PromColor e a Cooler Eletrônica. Você pode saber mais sobre isso no meu site, educaçãocandina.org. Se você entrar lá, você vai ver. Eu tenho uma página específica falando sobre a PromColor, tenho uma página específica falando sobre a Cooler Eletrônica da E-Color Technology. São dois equipamentos fenomenais que ajudam você a ter uma condução melhor na guia. O ponto-chave aí é, o que é que você não tem? Um elemento de intervenção. Sua relevância fica menor, sua relevância é variável. Ou seja, sua cachorra anda bem com você quando não existe nada de mais interessante do que você na rua. Quando não existe nenhum outro cachorro, aí beleza, não tem problema. Mas o outro cachorro para ela é o grande motivador. E assim que vem o outro cachorro na direção dela lá, ah, quero largar tudo e quero ir para ele, tá? Eu sei do que eu estou te falando porque eu tenho uma cachorra, sim. A Emma, minha cachorra mais nova, é super interessada em outros cachorros e eu não deixo ela interagir com outros cachorros durante a caminhada. E eu tenho mais outras duas cachorras na minha casa e eu controlo muito a interação dela com as minhas duas outras cachorras justamente por causa disso. Muita gente que tem dois ou mais cães passa por isso. Às vezes você tem uma dupla de cachorros em casa e você tem um cachorro que é super bonzinho, que gosta do outro cachorro, que quer interagir o tempo todo. Mas tudo depende de como a gente enxerga isso. Tem gente que enxerga isso como uma coisa bonitinha, tem gente que enxerga isso da forma mais realista, que é o comportamento invasivo. Eu sei porque, como eu te falei, eu tenho uma cachorra aqui assim e eu controlo bastante a interação dela com as minhas duas cachorras mais velhas porque eu sei o quão invasiva ela pode ser. Então ela vira literalmente uma cachorra que começa a encher o saco dos outros cachorros porque ela quer ficar perto, ela quer ficar do lado, ela quer interagir. Se você deixar ir, é isso que acontece o tempo todo. Tanto que é muito mais fácil fazer as coisas com ela sem as outras cachorras no contexto. Mas essa não é a realidade, ela tem que aprender a se controlar. Então o que é que muda o jogo aqui é a minha habilidade de intervir, tá? É a minha habilidade de mostrar pra ela que, ó, eu, a minha voz é mais importante, o que eu falar pra você vale. E com o cachorro não é conversa, com o cachorro é fazer acontecer. Então por isso que os equipamentos de treinamento são tão importantes. Por isso que quando você não tem o equipamento de treinamento certo, você patina um pouco mais nessa fase e você vai ter mais dificuldade de controlar seu cachorro, tá? Em relação às suas idas ao parque pra cachorro, a minha opinião, eu, Raquel, eu não lavaria, tá? Por quê? Porque os riscos são ilimitados. Pode acontecer uma briga, ela pode ser invasiva contra o cachorro, ela pode encher o saco de alguém, pode acontecer um acidente, ela pode encontrar um cachorro que não esteja muito afim da interação com ela e ir pra cima dela, enfim. Mas aí é com você, tá? Mas eu acho que esse tipo de prática só joga contra você numa situação como essa. Principalmente quando você tem uma cachorra que é tão difícil de controlar numa atividade que é diária sua, que é caminhar na rua. Se você for ver, é muito mais importante pra sua cachorra fazer caminhadas com você do que ela ir correr no parque solta com outros cachorros. Com que frequência você caminha e com que frequência você vai no parque? Muito pouca gente vai no parque todo dia. A maioria das pessoas vão nos finais de semana. Agora, caminhar faz parte da sua rotina diária. Se você cria uma atividade que vai te atrapalhar, que vai trazer um resultado, que vai jogar contra você, no que vai ser mais importante pra você no dia a dia, que é as caminhadas, por que continuar fazendo, tá? Não vai fazer diferença pra ela com quantos cachorros na vida ela vai brincar e quantas vezes ela vai conhecer cachorros diferentes. O que faz diferença pra ela no contexto doméstico e social é a habilidade dela de respeitar a presença de outros cachorros. E os dois problemas que você citou estão ligados à mesma coisa. A excitação dela e a impulsividade dela de querer interagir com outros cachorros. Seja porque ela quer ir correndo com outro cachorro que ela encontra durante a caminhada, ou porque ela fica arrepiada e fica nervosa quando ela vê outros cachorros latindo atrás do portão. A raiz é exatamente a mesma. É a impulsividade dela, é a vontade dela de ir interagir e estar com outros cachorros, quando na verdade você deveria ser mais importante. Então, dá uma olhada no meu site, educaçãoconina.org. Você vai entrar em equipamentos e ferramentas de treinamento. Procure lá o link da Promcolor. Tem explicando tudo direitinho, que ferramenta que é, como é que funciona. E tem um link da Colônia Electrônica também. Aliás, vou até aproveitar que a gente tá aqui e eu vou te mostrar. E eu escrevo bastante no site, eu falo bastante sobre por que é importante a gente considerar os equipamentos de treinamento, por que eles fazem diferença. É porque, é como eu falei, você não pode sentar com a sua cachorra e explicar pra ela olha, eu não quero que você faça isso. Você tem que mostrar uma consequência de valor. Você tem que corrigir quando ela mostra qualquer sinal de impulsividade. E não é só deixar ela caminhar de qualquer jeito e quando ela explodir você corrigir. É você reforçar a posição que você quer que ela fique, aonde você quer que ela ande e assim vai, tá? Então, não espere o incêndio chegar na casa inteira. Quando você vê a primeira faísca, você tem que cortar direito, tá? Então, eu vou te mostrar só, aproveitando que a gente já tá aqui no embalo, mas eu sempre deixo os links pra vocês verem. Mas esse é o meu site, educaçãoconina.org. Quando você entrar aqui, você vai ter esse link, equipamentos e ferramentas de treinamento. Aqui você vai achar a Prong, que pra mim é a melhor ferramenta de condução pra cachorro, tá? Apesar dela ter uma aparência meio medieval, ela é a melhor ferramenta que tem. Nesse primeiro vídeo aqui eu mostro como é que você faz o ajuste, como é que você coloca. Tem alguns exemplos de treinamento aqui também, alguns exemplos de como usar, de como ajustar e assim vai, tá? E o link da coleira eletrônica você também encontra aqui. Eu uso a coleira eletrônica da E-Core Technologies, é a única fabricante que eu gosto de usar. Eu acho que ela é mais fácil, mais intuitiva pra todo mundo. Então, tem uns tutórios aqui, tem mostrando alguns treinos com a coleira eletrônica aqui. Vai dar pra você ver um pouco, inclusive nesse vídeo aqui, vai dar pra você ver um pouco um caso bem parecido com a sua cachorra, que é esse cachorro do vídeo que eu tô aqui, tá? Então, vale a pena você investir num equipamento de qualidade, num equipamento que vai te dar uma resposta melhor. E eu, se fosse você, reconsideraria essa questão dos parques pra cachorro, tá? Eu acho que nesse momento isso só tá jogando contra você. E considerando que você tem uma cachorra bem forte, bem pesada, reduzir essa agitação e essa excitação vai fazer toda a diferença, tá? Seria ótimo também se você tivesse me falado um pouco sobre como ela é dentro de casa. Se ela mostra toda essa agitação na rua, talvez tenha algumas coisas dentro da sua casa que você precise considerar também, tá? Mas se você quiser me deixar mais algum comentário, se você quiser complementar um pouquinho mais a sua pergunta, fica à vontade pra deixar aqui nos comentários. E todos vocês que estão assistindo também, se tiverem casos similares, tá? Mas não deixem de visitar o site educaçãocundiname.org. A maioria dos meus artigos tem vídeos, então dá pra vocês visualizarem bastante coisa que eu tô falando. e vocês vão ver como faz diferença trabalhar com equipamentos de treinamento de qualidade e saber usá-los na intervenção e na direção que vocês precisam com os canjos de vocês, tá bom? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo.